E aí mano, e aí rapaz, estou aqui em frente ao conjunto Vitor Toma Mastrorosa Você vê que em cada corredor externo tem um suporte aí segurando pra não cair Começou aqui a trincar o prédio e a prefeitura tá fazendo uma obra aí de reforço Por que que não tiraram os moradores pra fazer essa obra? Se aqui cair, esse registro tá feito Pra pobre, toda a estrutura é feita de areia, cimento e pedra de péssima qualidade Tá aí, toda a estrutura do corredor externo segura por ferros aí, ou seja, barras de ferro E em cima uma obra da prefeitura de reforço Pobre nesse país cara, só se lasca Mas vamos ser lembrados esse ano, com certeza O ano é de eleição O ataque Ah, já tá reclamado isso, no Ministério Público O ataque do vampiro Apa que é? O ataque do vampiro Pesna 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 Obrigado.